Outra imagem que viralizou no final de semana, um caminhoneiro fugindo pelas ruas da cidade de Videira, no oeste do estado. Se puder colocar com som, Júnior, coloca até com som isso aí, olha a barbaridade, olha a barbaridade. Caminhão fugindo em alta velocidade pelas ruas da cidade. Quem conhece Videira ali no meio oeste, Pinheiro Preto, sabe que é uma cidade que tem bastante morraria, subida, descida, rua apertada, curva fechada e o caminhoneiro desesperado para fugir da polícia militar rodoviária. Brincadeira não, brincadeira não, coisa de louco. Foi durante, ó, ele fugiu durante uma triagem de uma blitz da Lei Seca. Usaram aquele bafômetro passivo, viu Juninho? Botaram o bafômetro passivo na janela do caminhão, o bafômetro acusou que tinha problema e aí o cara foi separado, né, para passar pelo bafômetro que vale, né. Só que aí ele resolveu fugir, fugiu pelas ruas da cidade, foi perseguido por mais de 30 quilômetros pela polícia militar rodoviária até ser detido na cidade de Pinheiro Preto, que é a vizinha ali, a Videira, né. Agora o que passa na cabeça de um cidadão desse, eu não sei, eu não sei. Tem certas coisas que acontecem que a gente realmente não sabe o que passa na cabeça de um cidadão desse. Bota a imagem de novo para mim, imagem de novo para mim. O cara acha que vai conseguir segurar uma carreta daquela? O cara acha que vai conseguir segurar uma carreta daquela se aparecer um, se atravessar um carro pequeno na frente, se chegar uma curva mais fechada? Olha aí como ele fez a volta ali, ó. Olha só, né. E eu acho que o caminhoneiro também era da região ali, né, porque ele devia conhecer as duas cidades, né, para fugir, para saber por onde que o caminhão tem condição de andar e fugir em alta velocidade, né. Ou devia estar muito doidão, não sei. Mas essa é uma das imagens que marcaram o final de semana aqui no nosso Visor Notícias. Pra todos bem, né. Então, vamos, né. É isso aí! Vamos lá Nah,atch, tá?